FPL é o caralho, o bagulho é o monte sujo É filéu, caralho, o bagulho é doente sujo Qualquer posição que cê bota ela fica de 4 Fica de 1, fica de 1, fica de 1, fica de 1 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Qualquer posição que cê bota ela fica de 4 Fica de 1, fica de 1, fica de 1 Fica de 4, fica de 4 O DJ é servido, vai ficar sua visão